Olá, tudo bom com vocês, gente? É claro! Bom, galerinha, hoje tá, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo maravilhoso. Hoje eu tava pensando aqui o seguinte. Se eu não fosse do exército brasileiro de Apex Rádio, qual exército seria? Realmente! Então hoje vamos aqui explorar, por exemplo, tem aqui o exército desse vitão aqui, ó. Tem aqui o trailer, mas não tamo aqui pra ver trailer não, nós tá aqui pra jogar. Então, ó, antes da gente jogar e marcar nessa jornada junto no vitão, faz o seguinte. Chama no caixama. Tá bom. Sumiu! Viu só, gente? Então depois você conferir aquele vídeo lá, agora você fica aqui comigo, né? Ah, eu quero agradecer aqui, peguei aqui o nome do menino, Cadinho. Gente, boa demais. Olha, quem só quer agradecer a ele, cadê, gente? Ué! Olha, eu queria agradecer ao... Eu queria agradecer, gente, ao Kraser Lira, tá? O Kraser Lira aí, porque fez essa introdução maravilhosa. Uau! Beijo, Kraser. Obrigado mesmo, cara. E se você quiser uma dessa, fala lá com o Kraser, tá? Fala que você vem pelo Lucas Fana. Vê se ele consegue fazer uma por você. Eu acredito que ele cobra um valor bacana, tá? Obrigado do fundo do meu coração, Kraser. Uau! Um beijo pra você. De verdade, tá bom? Eu amo você. Bom, gente, então tamo aqui no exército do Vicão, ó. Ahn... A gente corre... Corrindo, né? Meu boneco é gordinho, então é que eles são... Eles são um... É um bebê que aceita aí o gordinho, tá? A Maria também, ela tem um corpo igual ao meu. Eu não tô entendendo porque minhas pernas tão parecendo uma aranha. É uma aranha. Ó! Ahn... Ah! Outra coisa, gente, é que ele é necessário que ele não tenha aquela tela inicial, igual do Apex, tá? Que é muito drama. Aí você vê aí se é ruim ou bom, né? Tem aqui um povo aqui, ó. Uns oficiais, uns invasor, meu filho. Invasor não é a série lá do Resident Evil, gente. Não era não, já foi, né? Hoje ele não faz mais série de invasor. Bom, aqui dá pra correr. Povo com arma. Deixa eu diminuir o som aqui. Povo com arma, ó. Olha aqui, quadro de futebol, gente. Então você quer jogar o basquete ali, vai lá beber do Vitão, tá? E ó, não tô sendo pago pelo Vitão, não. Pra fazer propaganda, não, hein, Vitão. É. Ó, armas. Armas ali. Gente, tem uma ponte. Quero saber a entrada no exército brasileiro. Tá, já achei muito grande esse exército aqui. Parece que eu tô jogando Charlie Brake, ó. Lado de fora, a gente consegue entrar? Não. Ele colocou um bloqueio automático. Esse vagabundo. Ai. Colocou um bloqueio automático aí, né, meu filho? Ó, aí aqui é a entrada no exército brasileiro, gente. Essa cancela não abre. Tá aqui de enfeite. Aquela paiana, a vida do povo. Tá? E chegamos aqui. É bom que eles venham em carrinho de hot dog, ó. Eles venham aqui cachorro quente na hora. Bom, tô aqui com o cara flamenguesca. Vamo aqui, ó. E aí, manos? Estou ficando nervoso. Cadê esses vagabundos? Cadê esses... Esses militares? Para nós. Cadê esses militares, gente? Cadê os militares? Para recrutar nós. Esses milhinhas. A gente não quer trabalhar. Você não vira militar, né, meu filho? Ó. E aí, Jorge? Para recrutar nós? Nós está aqui, ó. À duas horas. Tá? Nós está aqui. À duas horas, meu filho. Duas horas aqui recrutando. Tá? Eu passei basicamente. Como eu consigo meu título? Meu filho, o título é lugar de futebol. Aqui não consegue título, não. Tá? Ô, militar! Responde aí! Responde! Eu quero ser recrutado! Responde! Bora, meu filho. Responde aí, meu filho. Responde eu, vagalume. Ô, vagalume! Não trate uma autoridade assim. Assim como, meu filho? Assim como? Como que eu... Como? 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 Como que eu vou tratar a autoridade, então? Ele aqui está se rendendo, ó. Olha, eu vou... Vitão está vendo aí o que esse BMW está fazendo aqui. Esse meliante está trabalhando. Ô, Vitão! Vamos, ó. Tem um monte de gente. Você está perdendo. Gente que pode ir para o que é o exército, Vitão. Vamos resolver aí, meu filho. Sou um soldado da confineração. É do Brasil? Se não for, não importa nada. Ih, rapaz. Brasil é muito bom. Tá? O Brasil é muito bom. Mentira, tá? Eu amo a Rússia. Amo a Rússia. É, vai que eles me banem aí do Roblox. Aí eu paro de fazer vídeo. Lá vem a bomba, né? E vocês vão ser atacados. Não capaz de ser a linha vermelha, meu filho. Meu filho. Que linha. O senhor não quer trabalhar? E nós que está errado? Né? Nós que... O senhor que não quer trabalhar e nós que está errado, BMWX. Mas calma que o Vitão está vendo esse vídeo. Ok. Eu vou para trás. Eu vou, eu vou. Eu vou para trás. Tá? Ô, Vitão. Olha esse... Esse é o sargento aqui não querendo recrutar nós, Vitão. Ó. O cara aqui. Ô, meu filho. Ô, Arthur. Alisca nós. Alisca nós. Alisca nós. Por favor. Alisca nós. É meu sonho. É meu sonho. Ninguém quer trabalhar aqui. Eu cansei nessa vida. Abre. 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 Ô, ô, ô. Alisca. Abre de novo, por favor. Eu sou mó legal. Eu sou mó legal, Augusta. Por favor, abre aí, meu filho. Esse cara aqui, ó. Você não quer ser... Você não quer recrutar. Ele está trabalhando eu entrar lá, meu filho. Vai recrutar, cara. Vai recrutar. Fica perseguindo os outros aqui. E esse acuio administrador. Ela está administrando o que, meu filho? Está bem, ó. Fala de me atirar. Eu. Vocês estão ao vivo. O abuso de vocês está gravado. Tá? Gente. Eu quero todo mundo aqui, ó. Ó. Busca PC. Busca PC, ó. A gente vai você, meu filho. Ó. Se ninguém aliscar, eu vou. Único decente, tá? Hoje. 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 Nesse servidor do Victor. O único decente é esse Busca aí. Que o Respo. Se esmelhante não quer ajudar a trabalhar. Se esmelhante não quer ajudar nós. Mas eu estou aqui. Estou aqui para falar para vocês, galera. Para falar para vocês. Olha. Olha. Estamos aqui para fazer a diferença. Tá? Que o Zelundo Gamer fez um vídeo aí. Monsquilando. E a Valeu. Aí eles abriram. Galera. Chegou a saga. Eu quero saber de nada não. Eita. Está tendo um recrutamento. Vai me atirar. Não. Não. Ruim. Ruim de tiro. Ruim de tiro. Ó. Virei até esquina amarela aqui. Victor Zalto. Brincadeira, hein, meu filho. É brincadeira, hein. Pare. Mas tem um exercitinho aqui que diz humilde. Nós entra aqui. Sai correndo. Os caras já batem. Já batem. Nossa. Eu acho que faltou humildade. Ai. Vou pedir para ele. Eu vou pedir para ele. Me recruta. Me recruta. Me recruta. Por favor. Me recruta. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Fala de me atirar, meu filho. Você não quer recruta e ficar aí, meu filho. Ô, ô, Victor. Esse cara aqui. Esse guerreiro sargento. Ó. Vou abrir um expose, Victor. Tá? Victor P. Aí. Você que é dono desse exército. Esqueceram o sargento. Esse MTX aí. Não promove ele, não. Ele é desumilde. Tá? Eles esqueceram de mim. Ele não quer trabalhar. Tá? Ele quer que os outros trabalhem. Agora, ele trabalhar. Não dá, né? Não dá. Ó. Tá todo mundo ali, gente. Esses vagas. Olha, esses meninos. Ó. Vou escalar. Cara, igual no EV do Victor. É que dá pra escalar as coisas, né? No Apex não dá, não. Mas aí. Ai, gente. Nossa. Tá? Ó. Aquele ali é subtenente. Ele é subtenente. Aquele menino ali. Muito mais humilde do que esse. Do que esse BMX aí. Tá vendo? Tá vendo? Ó lá. Ó lá, amigo. Esses caras. Não querem me aliscar. Caramba. Mas você. Mas você é humilde. Você é humilde, cara. Você é muito humilde. Você vai mudar minha vida, gente. Genilson. Genilson. Ô, Vitão. Ainda tem gente honesta do que o EB, tá? Ainda tem gente aí que é para com os seus amigos. Né? Esse Genilson aqui. Genilson. É muito mais humilde do que aquele BMWX. Aprende com ele, BMWX. Aprende. Tá? Genilson. Você aí de casa, gente. Aplauge. Aplauge. Aplauge o Genilson. Amigo. Meu nome. Meu nome é esse. Meu nome é esse. Meu nome. Meu nome. Meu nome é meu nome. Ó. Deixa eu falar aí. O que é que ele reinicia aqui? Vocês estão mandando. Ó. Será que ele vai conhecer, gente? O canal do Caspana? Será? Não sei. Eu acho que você já deveria ter conhecido pela roupinha. Tá? Mal sabem eles, galera. Que a gente está gravando tudo. Tá? O Vitão. Eu não sei se o Vitão assiste o meu canal, gente. Vitão, se você assiste o meu canal, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que eu estou. Ó. Ó. Pronto, senhor. Pronto, senhor. Estou aqui arrumado. Arrumado. E agora? O que é que o senhor vai fazer com nós? Diferente do BMX... Do BMWX. O senhor Genilson trabalha. O senhor trabalha. Quando eu abrir, vamos para a parede. Parede ao cacete. Senão você vai descobrir que eu sou o Debido Apex. Não vou, não. Bom, gente. Ai. Ficou cansado, hein? Sem Genilson aí. Mas gostei da humildade do Genilson. Gente, agora uma coisa eu tenho que elogiar no EB do Vitão. Puxa pra mim. O Vitão, ele tem militar aí desumilde, aquele BMWX. Mas ele tem militar que trabalha. Tá? Que é esse Genilson. Então vocês viram. Dois reclutamentos aí, ó. Em pouco tempo. Então parabéns aí ao EB do Victor, tá? Que se preocupa com o aprendizado da galera. Tá? Mas o Victor, se eu fosse você, eu mandava aquele BMWX embora. Eu mandava, tá? Eu mandava que aquele vagalume, tá? Foi desumilde. Com todo mundo ali na frente. Esse Genilson foi mais legal. Não é atoa que o Genilson é subgenente. Ele é aquele seu sargento. Caracas. Aqui a gente habla. Gente, falar em hablar. Vamos pro momento salve. Bom, gente. Pra você que não sabe o que é o momento salve. O momento salve é o seguinte, galera. O momento salve, ó. A galera comenta aqui embaixo nos comentários. E aí eles aparecem aqui em algum momento daquela, tá, gente? Então um salve aí pro Caio Fernandes 4768. Um salve para o Conrado 5816. Um salve para Carabicuíba e pro Conrado 5816. Ah, um beijo pra vocês. E olha. Eu vou... Gente, verdade, ó. Vamos agora, galera, pro momento de escorte. Gente, eu quero agradecer ao menino, gente. Eu quero agradecer ao Lobo. Vou pegar aqui o nome dele certinho. Eu quero agradecer, gente, ao Lobo QQ Oficial, tá? Moleque, muito gente boa, menino, ó. Um beijo pra você, Lobo. Ele que fez essa vinheta aí no G-Sport maravilhosa. E você, se você quiser uma vinheta com ele, fala lá com ele que ele te dá o orçamento, né? Fala que você veio pelo canal, Lucas Fanda. Moleque, muito gente boa. A vinheta é maravilhosa. Obrigado mesmo, viu, Lobo? Tá? Obrigado por vocês fazerem essas vinhetas incríveis, gente. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Bom, a gente tem aqui o chat geral, ó. A gente tem aqui o staff maravilhosa. Formulário, parceria, carga, enquete, jogo, filme. Que você não vai perder, né, gente? Vai lá no nosso G-Sport que é maravilhoso, gente. Bom, e aí, galera? Vou terminando esse vídeo por aqui. Não, não fica triste, não, ó. Amanhã, gente, tem vídeo maravilhoso. Tá? Então, não vai perder. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E mesmo que o YouTube não te notifica. Fala no canal todo dia que sempre tem. Tá? 7h15 vem chegar pra nós. E quando o dia tem. Hoje eu não ia pra ter saído o vídeo aí de que na mente pra quente. Não saiu porque eu não comprei o suporte pro microfone. E aí o áudio fica meio ruim, né? Mas amanhã vou, se puder certo, vou comprar. E vai, segunda-feira vai, que eu fui. Obrigado. E Vitão, cuida dos seus minicários. Que olha, os vagalume deles. E Vitão, cuida dos seus minicários.